Coração Novo Ezequiel 36, versículo 26 diz E dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Graças a Deus! Eis que, diz Cristo, faço novas todas as coisas. Que maravilha é um homem poder ter um novo coração! Você sabia que se uma lagosta perde sua garra em uma luta, ela pode obter uma nova garra e isso é muito maravilhoso. Seria muito maravilhoso se os homens também conseguissem cultivar novos braços e novas pernas. Mas quem já ouviu falar de uma criatura que criou um novo coração? Você já deve ter visto um galho cortado em uma árvore e ter pensado que talvez o galho brotasse novamente e, assim, a árvore teria um novo membro. Mas quem já ouviu falar de árvores velhas recebendo nova seiva e um novo núcleo? Contudo, meu Senhor e Mestre, o Salvador crucificado e exaltado, tem novos corações para nós. Ele pode colocar a substância vital em um homem e torná-lo uma nova criatura. Assim, fico feliz em dizer que, mesmo que você sofra, quando pensa no passado, olhe para a cruz agora e diga, assim como eu sou, sabendo que seu sangue foi derramado por mim e que você me deu uma oferta, ó Cordeiro, ó Deus, eu venho pedir, faça de mim uma nova criatura. Olha, meu irmão, minha irmã, se você disse isso de coração neste exato momento, você é uma nova criatura, querido irmão, querida irmã. Nos alegremos juntos em nosso Salvador Regenerador. Oremos, Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado por seu poder maravilhoso. O Senhor tem me dado um novo coração e um novo espírito que me transformaram e me capacitaram a fazer a sua vontade. Eu tenho tudo o que preciso começar de novo em ti. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém e graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe o nosso trabalho, deixe o seu comentário, o seu like, se inscreva em nosso canal, ative as notificações. Nos recomendem que Deus nos abençoe. Amém.